Duas Molas de Cartão O Português que deixou seu Portugal Aqui à noite junto aos seus amigos Ele procura viver Lembrando a sua mulher e seus filhos Ele canta para esquecer Ele canta fados tristes e tradicionais O Português que deixou seu Portugal E como aqui a chuva para ele é demais Ele vai pensando ao sol do seu país natal Enquanto a mulher escreve dia a dia Ele vai pensando em voltar O Português que deixou seu Portugal 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 O Português que deixou seu Portugal